A LENDA DE SKYLAND São 3 seres divinos Crono, o deus da luz Thruat, o deus da escuridão E Lidia, a deusa da vida e da natureza Crono e Lidia decidiram criar o universo Eles juntaram seus poderes da luz e da natureza Para fazer isso, então o universo foi criado Mas Thruat não aceitava isso Para ele a escuridão é necessária Foi então que ele usou seu poder Para jogar uma maldição eterna sobre aquele universo Especialmente sobre aquele mundo Crono tentou impedi-lo, mas já estava feito Aquele mundo já estava maldiçado para sempre Destruir o Thruat, mas antes de morrer Peraí, eu falei a frase passada? Eita porra, acho que eu não falei Ih, rapaz Enfim, mas antes de morrer ele disse Eu avisei irmão, daqui a 1416 anos Vocês irão ver Irã é Irã O monstro gigante surgirá dos céus Irá destruir tudo que há Jogando sem energia Adeus Lidia então Usou seu poder para levantar um pedaço De terra gigantesco para cima das nuvens Crono usou Usou seu É que cortou Usou seu poder para criar três guardiões humanos Que passaria de geração em geração seu poder Juntos os três se envolveriam Peraí que alguém se inscreveu Valeu, Jkiller Gostaria de se envolver em uma comunidade E teriam seus filhos que passariam a lenda A lenda de Skyland Ano atual 1416 Eita Ó, pronto Ai, que sono Boa hora de acordar Usa setas para andar Interparações Estes são as para vir o menu cancelar A impressão minha tá claro demais esse jogo Esse é o mapa das lendas Eu não sei se é real Mas eu gostaria de visitar e me aventurar nesses lugares Esse é o mapa das lendas Eu não sei se é real, beleza E tá organizado os edredão do cara Eu não posso correr aqui dentro Aqui já tá meio vazio essa parte, mano Seria legal colocar uma mesinha um pouco maior aqui E a parede também tá muito sem muita coisa Tá muito sem muita coisa Esses armários aqui eles tão meio bugados, eu acho Eu não sei, né É tipo, é que dá a impressão que tá meio Estranho aqui, mas Enfim Essa aqui é a minha mami, será? Bom dia, filho, como vai? Eu tô ótimo Que bom, filho, espero que tenha um ótimo dia amanhã É que cortou de novo Ah, não Obrigado, mãe Melhor não encontrar no quarto do pai e da minha mãe Beleza, né Não posso nem pegar as facas ali dos caras Ah, então sai da casa aqui Aqui eu saio Não, mentira, vou botar fora É que também tá meio vaziozinho, mas enfim Vou lá aqui com meu papis Bom dia, meu filho Olha, se estiver indo na cidade Posso tomar sardinha do seu Jack e compra 10 pães, ok? Ok Recebeu 20 gramas 20 gramas 20 gramas 20 dinheiros do pai E a parede ele tá meio bugada, cara Pera aí Aqui, ó Interessante colocar pelo menos uns dois tiles de altura aqui Dessa detalhe saída da parede Pra ficar mais interessante aqui, mano Senão a porta fica meio Estranho aqui no meio Enfim Tá, aqui é uma plantação, né A floresta aqui em cima tá bem bacana, apesar desse tile de árvore eu achar meio estranho às vezes, mas você usou de uma forma bem legalzinha, cara Não ficou tipo aquela repetição incessante, então tá bem bacana Eu só colocaria uma cerca em volta dessa fazenda aqui E aqui eu colocaria mais coisa Eu botaria umas árvores, umas flores, sei lá Tá, e aqui eu botaria umas janelas na casa Tá, vamo lá, tem aqui na merceira do seu jeca, tá Aqui é o mundo Cidade de rio... Cidade de riovilha, bora Cidade de riovilha Tá Aqui é a mesma coisa, cara Coloca umas florezinhas aqui Fica mais legal E aqui a proporção da casa tá meio errada, mano Tenta sempre colocar mais teto do que parede Senão fica meio estranho Se for usar esse tile aqui de teto Aí fica mais eficiente ali a porta Coloca um negocinho preto atrás, tá Isso aqui é a casa de quem? Tô só invadindo a casa dos outros aqui Essa casa aqui já tá mais cheinha Tudo bem que ainda assim eu tô sentindo que tá meio que um espaço vazio nos lugares Principalmente na parede Parede é interessante colocar umas janelas Aí preenche um pouco mais Vamos ver aqui, ó Eu tinha que comprar 10 pão, né, mano Eita pô, quer dizer Uma loja de armas Então, cara Essas armas aqui Elas são pra pendurar na parede, mano Deixar no chão assim fica meio estranho Mas enfim E a parede ali atrás tá muito vazia, mano Bom dia O que vai querer? Nada Eu tô sem gold Hum Tá bom, tchau Então, mano, a parede ali no fundo tá sem muita coisa, cara Pega essas armas aqui que você colocou no chão Coloca na parede aqui no fundo Ficaria bem mais interessante Coloca umas janelas também Sempre coloca janelas nessas paredes pra ficar mais interessante Bom dia Você sabia que a nossa ilha é a menor do mundo? Não Então agora você sabe Que bom, né, filho Ah, não vai mais falar comigo, não? Ma-qui-va-dia, cara Aham Ah, aqui já tem janela Aí já tá mais legal, cara Casinho com janela sempre é mais legal Só que aqui tá faltando coisa nesse espaço aqui Aí será mais legal Aí será mais legal E aqui embaixo, igual eu falei Coloca mais tile de parede aqui pra ficar melhor Igual aqui tem, tipo, três tile Tem três tile de parede Aqui tem um só E fica meio estranho a proporção Aham, padaria do seu Jeca, velho Olha isso Vou calar aqui que eu vou pegar o pão do seu Jeca Bom dia, seu Jeca Me vê dez pães Bom dia, Chrono Dez pães, né? Ok Aqui Dez pães São vinte Vinte de gole Recebeu dez pães no seu Jeca Aqui Que engraçado que faz uns barulhinhos Igual eu falei, mano Bota umas Umas janelas aqui no fundo Que eu acho que fica melhor Mas aqui já tá um pouquinho menos vazio, mano Já tá um pouquinho melhor Então vamos voltar pro meu papo, sei lá Aqui essa partezinha ficou legal, cara Esse laguinho aqui Apesar de eu poder ir lá em cima do laguinho aqui Enfim Tomar um banhozinho Essa partezinha aqui de cima eu já achei Mas ficou mais legal Só podia estender esse matinho aqui pra esse canto Vai ficar mais legal ainda Igual eu falei, só toma cuidado com a proporção dos tetos aqui Pra não ficar muito estranho Pô Coloca Que nem aqui, ó A padaria do seu Jeca Coloca mais tile de teto aqui Senão fica muito estranho, velho A proporção fica toda torta Tá, então eu vou voltar pro meu papo isso aqui Casa do Crono Vai entrar? Ó, pai Chega aí, que porra do pão Sai, ó, velho Prouxe os pães que eu pedi? Sim Obrigado, filhão Será que foi isso? Vamos lá fora, vem Eita, pai Pai se juntou ao grupo Carai, mano, meu pai me teleportou daqui E aqui ficou um fantasma Ih, ó o bug Eita, aqui eu descobri um bugzinho, mano Hehe, cara, coloca um switch local aqui Pra não dar esse bugzinho aqui, velho Meu pai teleporta e aparece atrás aqui Vamos lá, velho, o que que aconteceu? Eita, surgiu um vulcão aqui, velho Você é louco, cachorro Será que eu tenho que obrigatoriamente entrar na cidade? Pronto, vamos entrar Eita, cuzão O que que houve aqui? Ninguém sabe porquê Mas o misterioso vulcão apareceu na costa Então foi por causa dele que aconteceu com ele tremor lá em casa Sim Eu recomendo que vocês vão para casa e esperem a segunda ordem, meu rei Mas vamos fazer isso, né, pai? Sim, mas eu vou mostrar uma coisa para você Ok Quem sabe porquê Blá, blá, blá Vou mostrar o porquê já É, dá para entrar na casa do mesmo jeito Entrar aqui na vida Tá bom Então vamos voltar Vamos voltar para casa, né, se não WTF, 30 likes e 20 assistindo Ahn, vai naquela prateleira separado ali Tá, né Puxa esse livro aí Ok Eita, porra Mas que que é isso, pai? Ooooooo Como você nunca contar Pô, pera aí Como você pode nunca contar isso sobre esse... Pera, como você pode nunca contar sobre esse lugar para mim, pai? É uma longa história Mas ela parou outro momento Agora eu explicaré o que está acontecendo com o mundo Tá vendo? Antes do tempo existir, só existiam 3 seres divinos Crono, o deus da luz Lídia, deusa da vida e natureza de Strath O deus da escuridão Então Crono e Lídia decidiram criar o universo Criar as estrelas e os planetas Inclusive a Terra, mas Strath não aceitou Para ele a escuridão era necessária Então ele lançou uma maldição sobre o universo Um pensamento sobre aquele mundo Ele disse Escutem, escutem irmãos Exatamente no ano de 1416 vocês irão sucumbir ao meu poder Mas o monstro gigante surgirá do céu Destruirá esse mundo sugando a energia vital E ele Então Crono destruiu o Strath Lídia tentou impedir a maldição com seu poder Mas não conseguiu Ela então usou seu poder novamente Para levantar um pedaço de terra gigantesco aos céus Acima das nuvens E Crono criou 3 guardiões para cuidar do mundo Eles se envolveriam com os humanos E passariam a lenda de geração em geração Para que quando fosse a hora Eles levassem os humanos para Skyland Onde se protegeriam O tempo necessário do monstro de Strath Então Cadê esse guardião então Quem é esse Que é um guardião mais próximo Já que existem 3 Filho Eu sou o guardião Último Guardião O que É sério pai Que loucura Então eu sou o próximo guardião Sim Agora vem a primeira parte da história Em 1390 misteriosamente Strath ressurgiu em Ringdom Onde os outros dois guardiões estavam Eles me chamaram Mas quando eu cheguei eles já estavam mortos Eu tive que usar todo meu poder Para lutar com um exército de mil esqueletos Sozinho Que eu quase morri Mas consegui Destruir Strath novamente Na verdade eu joguei uma zona neutra Onde ficaria preso Mas nós estamos em 1416 Ou seja Ou seja O ano da destruição Sim O mundo está em colapso E é por isso que nós temos que nos equipar Juntar forças, amigos Um exército Qualquer coisa Para podermos derrotar Strath Filho Eu tenho um presente Espere um pouco Beleza Tô esperando Tô esperando Acabou o jogo Eu já adorei essa espada A espada sagrada Que foi forjada com o poder da vida e da Para proteger o mundo e a passada De guardião para guardião e agora a sua vez Melhor nos equiparmos então Você ganhou dois peitorais de escama de dragão Você ganhou um elmo de Mithril Você ganhou um escudo de Mithril O Crono ganhou uma espada da família Beleza então Mas eu acho que vou terminar esse jogo por aqui Gente, está bem bacana o jogo Só igual eu falei Tem uns erros de português aí Eu vi uns errinhos ali de coloração De texto Para voltar a coloração para o normal Você usou barra C Barra invertida C E a cor da letra Para você voltar ao padrão Você coloca 0 como cor E ele volta a ficar branco Igual eu falei O mapeamento tem uns itens muito espalhados assim Tipo, normalmente você coloca em teto e tal No chão Tipo, tenta colocar em uma bancada mesmo na parede E tenta dar uma melhorada nos mapeamentos internos E pouca coisa externo lá da vila Que está bem bacana aquela proporção lá das casas E igual eu falei, os erros de português só De resto o jogo está bacana, cara Eu gostei bastante da história É uma história meio diferente assim Pelo menos para mim, né? Não sei se já tem coisa igual Eu acho que essa lenda aí de Cronos e tal É meio que tipo É grega com alguma coisa Ou você pode ter inventado alguma coisa também Eu sei que Cronos é o pai do tempo lá na mitologia grega, eu acho As outras eu não sei Mas enfim, está bem bacana o jogo Cara, eu dou uma nota 8 de 10 para ele, né? Por causa desses erros aí que eu falei de... De mapeamento, rede português e tal Mas o jogo está bem bacana Só que igual eu falei, o download do jogo não está disponível Porque o Fandangos não permitiu, né? Então se alguém quiser jogar, infelizmente não vai poder Porque não pode estar baixando Beleza, gente? Então vamos aqui para o próximo juego E aí